Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui pra mais um top 5 de batons que são os meus top 5 batons nude favoritos e só de pensar em batom nude, eu lembro da minha amiga Duda Gaia beijo Duda que ela tá louca, alucinada por batom nude e desde que eu fiz o de batons vermelhos, que eu vou deixar linkado aqui me pediram pra fazer o de batons nudes eu pretendo também fazer o de batons rosa, que eu sou bem apaixonada e também fazer de batons nacionais, só de nacionais o meu top 5, tá? aí de cores variadas bom, o que falar de batom nude? gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não sou a maior apreciadora de batom nude e quem me conhece sabe eu normalmente uso mais quando eu faço olhos mais elaborados como esse no meu dia a dia eu não costumo usar porque eu me acho apagada como eu sou muito branquinho, acho que só com rímel e um batom nude vai me deixar apagada não vai me destacar e eu gosto de batom escuro até normalmente pra sair, por mais que eu faça um olho também carregado eu acabo recorrendo a um batom vermelho e tudo mais mas eu tenho sim batons nudes e eu gosto e eu uso então hoje eu vou mostrar pra vocês o meu top 5 vou começar removendo o batom que eu tô usando que eu usei nessa maquiagem que vocês também... não sei se já... acredito sim, com certeza já vai ter ido ao ar ou não? ah, eu não tenho certeza, gente, mas se tiver vocês podem procurar na tag de tutorial bafônico do canal ou no blog que vocês acham e... nossa, sujou todo o meu batom quer dizer, todo o meu dengue e ele é um batom muito bonito e é da Erikay, tá, gente? que é bem de fácil acesso, que é esse daqui, ó ele é um batom nude legal também, mas não é meu favorito então, vambora, gente começando pelo meu quinto batom vermelho favorito hoje vamos ter dois nacionais, tá? e os três... e outros três importados não é que nem os batons vermelhos que acabou sendo mais... batons um pouco mais caros esses meus nudes são mais democráticos o meu quinto batom nude favorito é da Tracta na cor Cristal Ador que é este daqui vocês vão ver que os nudes que eu gosto eles são nudes mais claros eu não gosto dos nudes cor de boca, os nudes amarronzados acho que não fica bem em mim e vamos aplicar esse daqui nos lábios pra ver como é que ele é olha aqui, gente o Cristal Ador, ele é um nude super rosado como vocês podem ver ele é bem clarinho, então acho que ele funciona mais pras meninas mais clarinhas eu acho que nas mais morenas, negras, ele vai ficar um pouco corretivão eu amo os batons da Tracta, de batom nacional eles pra mim são os com melhor custo-benefício porque eles não são tão caros que nem Boticário, por exemplo e Natura, e contém um grama mas eles não são tão baratos como batons de farmácia de 5, 10 reais, eles são meio termo eles normalmente custam em turno de 15 a 20 reais e eu simplesmente amo textura cobertura o cheiro pra mim é o melhor que tem é melhor que batom da MAC, é melhor que batom da Dior é melhor que batom da Chanel, eu amo ele tem uma textura bem cremosinha como vocês vão ver, todos os meus nudes são mais cremosos então a fixação deles deixam mais a desejar eles saem dos lábios com maior facilidade conforme o passar das horas, mas eu não tenho tanta preocupação porque o batom nude é aquele batom que se tu comer e ele der aquela borradinha, não vai ficar tipo um bocão de palhaço sabe, que nem batons escuros então eu acho ele super tranquilo e levado pra retocar na bolsa com batom nude eu realmente não me preocupo muito com fixação e diferente dos batons escuros batom nude eu gosto muito que tem acabamento mais molhadinho mais cremoso, eu acho que fica mais bonito não sou muito fã de nude matte então esse daqui, o Cristal Adore é o meu quinto batom nude favorito então vamos conhecer o quarto o meu quarto batom nude favorito também é da Tracta esse daqui é da coleção das blogueiras da segunda edição ainda tá à venda, tá? eu não sei até quanto tempo vai ficar à venda acredito que vai ficar até ano que vem acho eu, né gente? tipo, eu acredito porque a primeira edição das blogueiras saiu de venda mais agora eu acho que esse ano quando ia ser lançado a terceira edição então, mas isso eu realmente não sei informar pra vocês enfim que é o batom borboletas na carteira elaborado pela G Flores e eu gosto muito desse tom de nude nessa coleção da blogueiras Tracta Blogs a segunda edição teve bastante batom nude até e esse daqui foi o que eu mais gostei principalmente pela cor e eu vou aplicar aqui ó gente olha a diferença do meu lábio que não foi aplicado pro que foi tipo, é muito pouquinho é o tipo de batom nude que só deixa o lábio mais bonito mas basicamente não aparece que tu tá de batom mais uma vez cheiro, textura eu amo, simplesmente amo sério pago o pau pro cheirinho dos batons da Tracta só apaixonada e parece que ele tem uma cor meio translúcida tu vai aplicando no lábio e tu não vê que o batom tá sendo aplicado daqui a pouco ele tá ali e eu acho ele muito, muito, muito bonito vai com tudo esse daqui já é um batom nude que eu já não me importaria tanto de usar ele no dia a dia porque ele é bem parecido meio semelhante com a cor mesmo do meu lábio sabe, ele não deixa apagado então eu não sentiria que eu estaria meio morta sabe então eu gosto muito, muito mesmo e essa cor aqui não tenho muito pra falar basicamente é o que eu falei do batom Cristal Ador porque é da mesma marca só isso eu achei que a cor é mais translúcido não é tão intensa quanto o Cristal Ador mas eu acredito que foi a intenção da G Flores fazer com mais ou menos esse acabamento e eu acho muito, muito, muito bonito esse batom aqui então bora conhecer o meu terceiro batom nude favorito o meu terceiro batom nude favorito ele é importado mas ele é um importado mais acessível ele é um importado baratinho que é da marca Kiko esse daqui eu recebi da loja Magnifica Beauty tem sempre o link da lojinha aqui no box de informações e esse batom aqui é tipo divo quando eu recebi ele eu gostei tanto que eu por mais que ele seja um nude mais apagadinho eu usava ele no meu dia a dia porque eu amava a textura dele o acabamento tudo amava não continuo amando e pra começar eu amo essa embalagem daqui que eu acho tipo super diva e a gente empurra aqui e o batom sai e a cor é a 700 que é essa daqui gente eu simplesmente amo este nude acho ele incrível vou aplicar aqui gente olha este nude é muito amor num batom nude só e eu acho tipo o acabamento dele nos lábios incrível perfeito ele é cremosinho como sério não foge nenhum dos meus foge desse acabamento cremoso que é o que eu acho mais bonito e a cobertura dele é linda a confortabilidade dele nos lábios é maravilhoso é muito gostoso é ótimo tá aplicando esse batom tenho vontade de ficar assim horas e horas é muito bom eu adoro essa linha da Kiko e a fixação dele também não é grandes coisas porque né ele é cremosinho então não dura tanto mas eu acho ele lindo gente eu adoro esse batom e ele é o meu terceiro lugar do meu top cinco batons de favoritos o meu segundo lugar é um batom da MAC e ele é um nude super famosinho que é o Hill olha só ele é um nude rosadinho e o acabamento dele é Glaze e o que seria o acabamento Glaze ele seria mais brilho do que cor então vocês vão ver agora conforme eu for aplicando nos lábios vou até aqui aproximar um pouquinho pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando olha só vocês tão vendo que é mais tipo uma cor translúcida olha só aí conforme tu vai aplicando camadas ele vai construindo mais cor eu acho ele uma gracinha gente lindo muito 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 bonito mesmo a fixação dele é tipo é ridícula tipo não dura nada mas ele é muito bonito muito confortável eu gosto desse acabamento translúcido pra nude porque ele não apaga totalmente a boca por mais camadas que tu vá construindo e por mais que ele seja um nude clarinho ele vai muito bem também pra peles morenas eu já vi meninas usando e eu achei muito bonito mesmo e eu adoro sério os nudes mais rosadinhos são os meus favoritos eu acho que é o que mais combina com a minha tonalidade de pele eu gosto muito isso não tem muito o que falar gente é esse bonitinho aqui e eu adoro ele o meu primeiro lugar de batom nudes favoritos é outro MAC e esse MAC aqui foi um acho que um dos meus primeiros batons da marca quando eu ainda tinha uns umas uma coleçãozinha mais modesta de umas 5 cores esse daqui foi um dos meus primeiros e eu gosto muito muito dele ele não é um nude muito apagadinho eu também consigo usar ele tranquilamente com uma maquiagem super leve ou só com um delineado sem me sentir apagada e eu gosto muito de nudes assim porque aí tem a possibilidade de eu conseguir usar ele no dia a dia não ser algo tão restrito assim só quando tiver com uma maquiagem elaborada como alguns que é o Shy Girl da MAC esse daqui ele já tem acabamento cream sheen então ele é um acabamento cremoso é um batom a base de creme e por isso que ele tá até meio marcadinho gente e ele é um tom de pêssego ele é muito lindo olha este gatinho na boca ele é bem pêssegozinho bem 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 pêssego e eu simplesmente sou apaixonada por essa cor gente é assim por isso que ele tá assim no meu primeiro lugar de nudes favoritos ele com certeza é meu favoritão ever e não tem também muito o que falar de acabamento duração é o que eu falei dos outros cremosos mas a cor dele eu acho ela única por ser esse nude pêssego e eu acho ele lindo lindo demais e é isso gente esse é o meu top 5 batons nude favoritos a cor nude não é uma cor assim que eu uso tanto não é a minha favorita mas tem os que eu mais gosto esse daqui por exemplo é minha paixão e além dos top 5 batons rosa e nacionais que eu falei pra vocês me sugiram outros top 5 que vocês gostariam de ver talvez top 5 de algum batom assim de uma marca por exemplo top 5 batons da MAC só um exemplo ou de outros itens de maquiagem de corretivos de blushes enfim eu gostaria de ter a sugestão de vocês e pra deixar sua sugestão por favor acesse o blog e comente por lá que lá os comentários são liberados e é isso eu espero que vocês tenham gostado muito desse top 5 mais detalhes fotinhos de todos os batons nomes e swatch deles no braço um do lado do outro vai ter no blog então basta acessar e conferir e é isso aí eu espero que vocês tenham gostado e se gostaram deixe seu joinha aqui pra mim favorita o vídeo pra me ajudar na divulgação eu agradeço e até uma próxima super beijo e até uma próxima